A baleia apenas vem à sua profície por breves momentos para respirar. Entre cada respiração permanece submersa até 15 minutos. Norberto só a pode observar durante mais tempo se a baleia o permitir. A baleia comum, a segunda maior criatura da terra depois da baleia azul, foi impiedosamente perseguida. Estima-se que dos cerca de 500 mil animais, restam hoje apenas 50 mil. A caça às baleias tem uma longa tradição nos Açores. Os baleiros fizeram-se ao mar até 1986. Mas ao contrário dos dias que correm, tratava-se de uma batalha com desfecho incerto. Os arpões construídos em madeira e ferro atados a cordas de cânhamo eram atirados de embarcações que mais pareciam cascas de noz à deriva. Não havia lançar-pões nem gigantescos navios fábricas. Contudo, era sempre uma atividade sangrenta. Atormentadas peladoras, baleias, depois de terem sido atingidas, várias vezes mergulhavam o mais que podiam e faziam-no de forma tão rápida que se as cordas não fossem arrefecidas com água, incendiavam-se devido à fricção. Os cachalotes eram presas especialmente fáceis para os açorianos, pois estas baleias necessitam de longos períodos à superfície. Para respirar, nenhum outro mamífero mergulha a uma profundidade tão grande. É provável que um cachalote renove o seu sangue com nove vezes mais oxigênio do que qualquer outro mamífero terrestre. Quando a sua barbatana caudal se eleva no ar, marca o início de uma tercida às profundezas do mar, que pode chegar a durar uma hora. Mergulha a mais de dois mil metros abaixo do nível do mar para um reino que ainda se reveste de mistérios. Nunca nenhum ser humano conseguiu ver a lendária batalha entre os gigantes das profundezas. Não sabemos de que forma as lulas se protegem, nem se conseguem derrotar os cachalotes machos que chegam a medir mais de 20 metros de comprimento. Mas será certamente uma batalha ancestral. Um choque de titãs. O maior olho do reino animal contra os maiores dentes. A superfície não se vislumbram sinais da batalha que se desenrola nas profundezas. Porém, existe uma outra batalha de gigantes que aqui decorre há séculos. Os maiores seres vivos da Terra contra os mais inteligentes. Os cachalotes têm um outro ponto fraco que os baleiros exploram de forma cruel. Emergem no mesmo sítio onde desapareceram. Durante os mergulhos, as suas crias ficam para trás à tona de água. São necessários vários anos até que as jovens baleias possam seguir as suas mães até ao fundo do mar. Enquanto esperam à superfície, brincam não só com as ondas, mas com tudo o que se mexa. Os baleiros contam histórias de crias curiosas que se aproximavam dos barcos, levando assim os caçadores diretamente aos locais onde as mães emergiam. O mergulho nem sempre terminava com uma reunião pacífica com as suas crias. Lá vem ela a superar eram as palavras que davam início à caça. A partir daí, tudo dependia dos arpoeiros a porte das embarcações. Naqueles tempos, eram eles os heróis. Acompanhados por um fedor horrível e omnipresente, cada grama era aproveitada. Óleo de baleia para lemparinas, carne de baleia para fertilizante e gordura de baleia para fazer sabão. Aqui, nos Açores, a caça à baleia pertence ao passado. Mas até hoje, o número de cachalotes ainda não recuperou da caça que foram sujeitos em todo o mundo. Os antigos baleiros têm agora um novo trabalho. Tomé tornou-se um vigia que observa baleias para avisar os barcos que levam turistas para o mar. Apesar de ter agora 72 anos de idade, ainda consegue distinguir as espécies a mais de 30 quilómetros de distância. A água que espelhem ao respirar é suficiente. A experiência dos locais também é útil para os cientistas. Da sua posição altaneira, o Tomé guia o Norberto e a Mónica até às baleias. Mónica só consegue vê-las a partir do barco muito depois devido às ondas. Hoje andam por aqui oito cachalotes, um grupo que inclui duas grias. É um bom dia, exatamente aquilo que Mónica precisa para aquilo que planeia fazer. Mas para o fazer, tem de estar muito próxima dos animais. Ela quer usar uma ventosa para fixar um microcomputador a uma baleia, o que lhe permitirá registrar o seu comportamento de mergulho. Os investigadores estão há vários dias a tentar aproximar-se dos animais. Os barulhos e o tamanho do barco a motor assustam-nos. Por isso, tal como os velhos baleeiros, a equipa terá de remar até às baleias e fixar o computador com um arapão especialmente desenvolvido para o efeito. Vai virar! Mas as baleias continuam desconfiadas. Conseguem nadar a cerca de 25 km por hora. A distância entre as baleias e os investigadores nunca é inferior a 50 metros. Vai, vai, vai! Vai, vai! Ah, está claro, está claro! Ah, está lindo, anda! Subitamente, um cachalote com quase 14 metros de comprimento.